Enfiado em contra-ataque, é Matheus Vittal, bola para o ajuda pelo lado esquerdo, cruzamento na grande área para o varanda, dominou, saiu o goleiro, ele bateu, caçapa! Gol, 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 gol! Gol! Gol do Corinthians! Rodrigo Varanda! E empata o jogo Contra-ataque com a ajuda da água Na bola roubada pelo Corinthians Um bicão lá pra esquerda A bola parou na frente do Matheus Vital Ajudou, ele teve tempo de olhar pro meio Via o garoto, o Rodrigo Varanda lançou pra ele Ele aos trancos e barrancos, passa pelo Renan Ganha do goleiro Toca na bola por baixo de pé esquerdo A bola alta no fundo do gol Chuva de sonhos na Nelquímica Arena Agora é a vez de Rodrigo Varanda Realizar mais um sonho de menino na Nelquímica Arena É gol, gol do garoto num derby Gol com a camisa no timão Rodrigo Varanda balança a rede Agora tá tudo igual Dois pro Corinthians Dois para o Palmeiras Oh Aline Faleli Agora é uma jogada de velocidade do Corinthians pelo lado esquerdo A bola lançada para o Matheus Vital Ela deu uma paradinha no meio do caminho Por causa do gramado e aí com o pé direito Com a parte do peito do pé direito Ele deu aquele passe fazendo uma curva na bola lá pra grande área Onde chegava o Rodrigo Varanda com a marcação do Lucas Esteves Ele conseguiu se colocar à frente E aí o Vinícius saiu mal do gol pra tentar diminuir o ângulo O Rodrigo Varanda lutou Foi até o fim e conseguiu empurrar essa bola pro fundo da rede no alto Primeiro golzinho dele do meia de 18 anos no Corinthians Ele que também foi promovido por Wagner Mancini Conseguindo oportunidades agora Rodrigo que chegou ao timão também muito novo Ele chegou aos seis anos pra jogar futsal E conseguiu construir uma carreira nas categorias de base E agora fazendo o gol de empate contra o Palmeiras